Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é um quadro do Matemática para Passar, né? Mais um quadro do Matemática para Passar que criamos, né? Para interagir com vocês. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos. E, como eu falei, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Correção do Quiz. Está aí a questãozinha. Vamos lá. Como é que funciona aqui no método MPP? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Acerca da lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase, saia daqui, exclamação, é uma proposição simples? Vamos lá. Interpretando a questão através do método 250, percebemos que esse probleminha é uma questão sobre proposição lógica. É uma questão conceitual, que envolve o conceito de proposição. É uma questãozinha que envolve o conceito de proposição lógica. Então, eu já interpretei a questão, já sei qual é o assunto, né? Eu já sei o que o problema está pedindo. Então, já tem aí meio caminho andado. Legal. Interpretou? Resolve. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, aluno do curso, ele vai aprender ali, com a segunda técnica, a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete eu tenho que usar para ganhar tempo na prova? Então, para resolver essas questõezinhas que envolvem o conceito, definição de proposição, o bisu é a exceção. É você pegar a exceção. As exceções. Ou seja, o que não é proposição lógica. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Não. Então, vamos lá. Frases interrogativas, exclamativas, declarações, frases sem verbos, verbos no imperativo e sentenças abertas. Não constituem proposição lógica. Então, todas essas declarações aqui não constituem uma proposição lógica. Aí ficou fácil. Olhando aqui, a frase, saia daqui, exclamação é uma proposição simples, eu já sei que esse item está errado. Por que eu sei que o item está errado? Porque essa frase aqui é uma frase exclamativa. E frase exclamativa não constitui proposição lógica. Legal? Então, família, está aí a solução do quiz MPP. Uma questão conceitual que, se você não sabe ali as malandragens, se você não lembra ali das exceções, você não consegue resolver. Então, se você quer aprender mais macetes, mais técnicas iguais a essa, para você passar na prova do INSS, eu tenho aqui um convite para te fazer. Hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, vai rolar a imersão de raciocínio lógico para o INSS. Evento 100% online e 100% gratuito, só que esse evento é fechado. Então, para você participar desse evento fechado, tem que se inscrever. Então, inscreva-se agora mesmo, que ainda dá tempo de você participar, porque o evento é às 8 horas. Legal? Você vai entrar no grupo do WhatsApp, vai se cadastrar aqui no link, e lá vamos te passar todas as informações. Já imaginou, olha a nossa promessa, você já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de raciocínio lógico? Cara, vem com a gente que nós te aprovamos, a gente sabe o caminho. E quem participar da imersão vai ter uma condição especial para aquisição do curso. Legal? Mas essa condição só vai rolar para quem participar da imersão. Então, se você quer comprar esse curso, entra aí no grupo, participa da imersão, porque vai ter uma condição mega especial. Legal? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela presença de todos. Faz a sua inscrição, e vamos juntos. E te espero lá na imersão. Um abraço. Valeu. Tchau.